Olá, pessoal! Estamos aqui nas nossas escolas municipais, acompanhando esse momento importante, que é o retorno das aulas. Mais de duas mil crianças nas nossas unidades. Momento de alegria. Criança é vida. Criança é alegria em todas as escolas. E nós estamos aqui para receber a cada uma delas com muito amor, com muito carinho. Mas não é só isso. Estamos também acompanhando aqui todo o material escolar que as crianças receberão. Você pai, você mãe, não se preocupe com o material escolar. Isso as escolas fornecerão para cada criança durante todo o ano. Além disso, uma outra recadinha importante. As crianças também estarão recebendo nos próximos dias todo o material do Aprende Brasil, um sistema da Positivo que o município utiliza. Uniforme escolar. Cada pai e mãe receberá um vooche, que dará direito a 5 camisetas por criança durante o ano. Você vai retirar em uma das empresas credenciadas no município de Itarumã. Agora vamos ver como que essas criançadas estão. Vem comigo! Bom dia! Eu estudo aqui na Escola Gilberto Lex. Eu estou muito feliz das outras aulas. Estava esperando muito por esse momento. Eu estou muito feliz das outras aulas.